Staphylococcus aureus, um vilão para os gatos. Olá, amantes de gatos! Hoje vamos abordar um tema importante, o Staphylococcus aureus em gatos. Compreender essa bactéria e suas implicações na saúde dos nossos adoráveis amigos peludos é essencial para garantir cuidados adequados e prevenir complicações. O Staphylococcus aureus é uma bactéria grão-positiva que pode ser encontrada naturalmente na pele nas membranas mucosas dos seres humanos e animais, incluindo gatos. Em condições normais, não apresenta ameaça significativa. No entanto, em certas circunstâncias, pode se tornar patogênico, causando infecções. As infecções por Staphylococcus aureus em gatos geralmente se manifestam como feridas ou abscessos na pele. Gatos que se envolvem em brigas frequentes estão particularmente em risco, pois as lesões cutâneas proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento dessa bactéria. Os sintomas comuns incluem inchaço, vermelidão, dor, e em casos mais avançados, a presença de pus. Se você notar qualquer alteração na pele do seu gato, é fundamental procurar a orientação de um veterinário para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento apropriado. O tratamento de infecções por Staphylococcus aureus geralmente envolve o uso de antibióticos prescritos pelo veterinário. É importante seguir rigorosamente as orientações do profissional para garantir uma recuperação eficaz e evitar o desenvolvimento de resistência bacteriana. A prevenção é crucial, especialmente para gatos propensos a brigas ou que passam tempo ao ar livre. Manter as unhas do gato a paradas, fornecer brinquedos e atividades para liberar energia, e garantir um ambiente seguro e livre de conflitos ajudam a reduzir o risco de lesões que podem levar a infecções. Além disso, a higiene adequada, incluindo a limpeza regular da caixa de areia e a inspeção da pele do seu gato, é fundamental para detectar precocemente qualquer sinal de infecção. Consultas veterinárias regulares também são importantes para monitorar a saúde geral do seu felino. Em resumo, o Staphylococcus aureus em gatos é uma preocupação que pode ser gerenciada com tratamento adequado e medidas preventivas. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais informações sobre a saúde e o bem-estar dos nossos queridos amigos felinos. Obrigado por assistir, e até a próxima!